Salve rapaziada, passando aqui só para dar dois recados. Primeiro, vou fazer um sorteio de 2.800 V-Bucks para agradecer a vocês pelo feedback do canal, fechou? Então já me segue lá no Instagram para participar. Vou deixar na descrição do vídeo. Segundo, estou com dois outros canais. Um vai ser focado em clipes curtos e o outro vai ser pessoal para postar minhas plays que eu fizer no Valorant, no Fortnite. Lembrando que, quando cada um desses canais bater em mil inscritos, vou sortear 13.500 V-Bucks para cada canal. Ou seja, quando o meu canal principal, Next, bater mil inscritos, já lança um sorteio de 13.500 V-Bucks. E quando o Best Fortnite Clips 2 bater mais mil inscritos, outro sorteio de 13.500 V-Bucks. Rapaziada, rapidão, pelo feedback que vocês me dão todo dia, a gente bate rapidão essa meta, fechou? Então já me segue no Instagram, que todos os sorteios vão ser todos feitos por lá. Fechou rapaziada? Vou deixar todos os links na descrição dos canais e do Instagram. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Fechou? É, é open. É óbvio que a gente vai passar. Fechou? Não volta a vida. Fechou? Dormiu, hein, Catrix? Vou abrir agora. I vejo agora. Ah, ó. Atrás dessas costas assim? Junto com o do Aloud e junto com o do Plano Forte? Ah, pode ser, né? Seria bom. Bonito, né? Legal. Reaction to the phone. Uh, já? É difícil essa cara. Estou dando 53 de dano, é melhor nem dar dano. Melhor dano é. No Fi! E no Fi! No Fi! 96. Gê, dei muito pouco dano. Muito pouco dano, velho! Salve-os e salve-o-major Pode ir já? Oi? Dá-lhe outra? Vai, vou tudo Vambora, simbora rapaz Agora a gente usa a H.S. 5233 Tinha dado a H.S. 5233 Você fica movimentando pra não tomar dano? Ficou W, A, D, W, A, D Mas... Ficou natural, tá ligado? Não é pra se ficar errado Só movimenta mesmo, naturalmente Cara, eu tô mirado, aí você dá um A assim Aí eu não acerto, tá ligado? Tem que ir pra numa live aí Oi? Cara que eu erro muito de tiro que você dá um A aqui aqui, né? Tá ligado, boa Vamos pegar uma merda também Mas tem quatro aí, né? É, tá ligado Eu nunca tento te falar muito rápido, né? Tá ligado Peguei um A aqui no cedinho, né? Foi errado Pô, deu um 190 que eu nem acredito no daí, velho Isso acontece aí também? Ah, eu tô acostumado a acertamento aqui já Ficou difícil, velho Meu ângulo tá muito ruim Meu ângulo tá muito ruim Vou pedir pra você voltar Eu te amo Tô de boa Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Um, dois, quatro É, aquela ali é na segunda vez? É, agora eu tô atindo É, agora eu tô atindo É, agora eu tô atindo Entendi Eu tô atindo Vou pedir pra vocês Eu tenho que me dar a chance Eu estou atindo É, agora eu tô atindo É bom demais aqui Eu tô pegando muito, você tá vendo bem? É? É Eu tô pegando o corpo Uh, quase cê ganha Salve Felp Salve forte rei dela, salve Syrax Vamos, vamos dar ali, Alves Boa 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 o brian, olha o max cara eu esqueci de novo esses chips e ai seu eu vou eu vou tem de trekking valeu pelo sub i mauro graças mauro quer jogar onde se me ger? sim joelinho graças mauro graças mauro vem vem com em um Volks O que é isso? é lendária né salve calma, tudo junto tudo junto florencio tava muito cima de mim até o que é difícil assim nossa eu vou dar uma pausa pra comer o meu indice eu vou ficar mais tempo lá atrás então não dá de boa, faz assim mesmo acho que eu não quero aumentar minha sense é que é difícil pra mim qual dá sense a minha sense é muito baixinha é bom pra gente, tá ligado? é bom pra gente, tá ligado? cara, a parada é que a maioria do tempo minha mira de resgote tá em cima de você mas o tiro não pega porque o time da arma tá errado você atira muito rápido ou as vezes muito... eu fico segurando aqui eu vou um bagulho pra gente tagando com os guris aí depois dá uma pausa de tiro tá ligado? tá ligado? nossa nossa pinando desse jeito que a reddote dourado imagina, não é só uma verde mano, é que tipo eu fico segurando fazendo tracking não tá pegando assim eu vou começando aqui ainda não faz o tiro só vai enchendo então tá ligado lendo r$%&&&AP Eu acho que eu lembro pra trás é mais fácil Eu tenho meu pra trás, eu tive muito dano Não é? O boneco eu sinto é mó fininho É, então Tô esteticista Olá, Dama Martins 18 horas Boa, come-up Cadê o do mapa? Cadê o do mapa? Cadê o mapa? Vamos lá, vamos lá O que é isso aqui? Tchau. 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 Tchau.